Oi pessoal, meu nome é Bernardo Toledo e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um projetinho bem legal de rua é um Focus 2007 com motor 2.0 Duratec, é uma preparação aspirada, ele já chegou para a gente com a preparação na parte mecânica feita aspirada, coletor de admissão especial cornetado, coletor de escapamento 4 em 1 dimensionado, escapamento todo direto de 2,5 polegadas, comandos de válvulas especiais importados com uma graduação bem elevada, taxa de compressão especial, pistão especial, então assim, tem uma preparação bem legal da parte mecânica biques e injetores importados, bomba de combustível também foi trocada, importada e o carro estava com a injeção original e a gente, e a injeção original não é capaz de gerenciar esse tipo de preparação, porque principalmente por causa do comando do cabeçote, como é um comando bem mais agressivo, de alta graduação, tem um cruzamento muito maior você altera muito o vácuo no coletor e aí a injeção original não consegue controlar isso além disso, o carro era gasolina e agora roda com álcool então o que a gente fez? A gente instalou aqui uma FuelTech FT500 sonda lambda de banda larga e a gente está fazendo um acerto do carro nesse caso aqui, a gente usou todos os sensores e todos os atuadores originais do motor então o sensor de temperatura de água, temperatura de ar, o MAP também é original do carro então tudo original não precisou de ser adaptado nada, porque a FuelTech consegue gerenciar esses sensores basta você entrar com a curva certa do sensor os atuadores também, o atuador de marcha lenta é original do carro, do Focus é uma válvula PWM, que a gente controla o ar da marcha lenta a gente também está aquisitando aqui a velocidade do carro com o sensor original do carro na caixa de marcha e o pedal de embreagem, a gente tem a posição do pedal de embreagem gravada também na injeção que a gente pode usar como 2-step, como flat shift, como outras funções e a gente está usando aí da injeção a malha fechada com sonda lambda de banda larga a injeção sequencial com sensor de fase original que esse carro já tem a ignição é semi-sequencial, é por centelha perdida porque o sistema original desse carro é desse jeito então a gente manteve e funciona muito bem pessoal, vou fazer mais um teste aqui de partida a frio hoje vai ser a primeira partida do carro vou esperar a sonda aquecer a água está a 20 graus, o ar a 22 vou fazer uma gravação aqui esse carro, eu ainda estou acabando de acertar a partida dele mas o carro parte bem, não precisa de acelerar aí a gente faz um teste aqui e ver como é que fica o resultado pós partida e tal a sonda já aqueceu aqui pessoal, vamos fazer uma partida no carro não está frio, 68 graus, já está meio quente esse carro aqui, como ele é bem diferente por causa dos comandos e tal vocês vão perceber que a marcha lenta é mais alta não tem como, tem que ser mais alta e a sonda lambda não fica em 1 igual eu mostro em vários outros carros de rua com comando manso e tal você vai ver aqui, a sonda ela fica levemente rica por quê? porque não tem como deixar a sonda lambda 1 nesse tipo de motor com esse comando ele contamina muito então o motor não fica, ele morre então ele tem que ficar ligeiramente rico e dá pra ver que o vácuo no coletor é bem baixo então é, são características aí desse motor mas muitas vezes a gente mostra sempre lambda 1, lambda 1 mas depende do tipo de preparação esse tipo de preparação aqui exige esse tipo de comportamento e esse tipo de mapa aí pessoal, andando na estrada, tranquilo com o carro aqui no painel aí, a velocidade eu já calibrei com o drag aí, 81, 82 reconhecimento da marcha aqui, ó também nós estamos de quinta tudo bem legal, funciona redondo redondo 1 1 1 2 3 3 4 5 7 8 10 9 10 10 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 17 22 23 22 Obrigado.